Quarta-feira 20 de setembro, pessoal! Vamos lá, Diego Alionze, faz tempo que a gente não conversa, né? Bora lá, vamos atualizar aí as últimas novidades e acontecimentos e trazer para vocês aí nessa super quarto que mudou, que muda e que mudará na rotina diária dos pequenos e médios investidores aí, os investidores, pessoas físicas que acompanham aí o nosso canal. Bora lá primeiro para o nosso Alionze, vamos nessa! Muito bem, amigos, hoje a gente vai ter aquela famosa decisão dos juros tanto aqui dentro no Brasil quanto lá fora nos Estados Unidos. O FED deve manter seus juros inalterados, a expectativa é mais quanto a sinalização, se cai mais um pouquinho para frente ou se a gente praticamente encerrou o ciclo de alta lá fora. Aqui no Brasil, o mercado já dá como certo a redução de 0,5%. Então a nossa SELIC sai de 13,25, lembra? Ela estava em 13,75 e ele baixou para 0,5, veio para 13,25. Baixar mais 0,5 ponto percentual, vamos para 12,75. Então ainda no grosso modo, o pessoal ainda tem como tirar 1% ou quase 1% na renda fixa. Isso por si só ainda não é estímulo suficiente para aquele investidor que está confortável na renda fixa correr e buscar oportunidades para recuperar seus rendimentos na renda variável, já que o risco do investimento na renda variável é muito maior. Bom, e fixa nas máximas. Ibovespa quase nos 120 mil pontos, foi nos 120, veio para os 117. Imovi foi nos mil pontos, voltou para os 800, 900. Enfim, o mercado já antecipou esse ciclo de redução de juros. A grande dúvida é até quanto cairia? Olha, eu acho que vai para uns 8,5, 9%. Não, veja bem, dada a crise, a gente pode ter uma recessão, a gente pode ter estágio de inflação, que é o medo de você ficar com a inflação, mas sem a economia desenvolvendo, com a economia retraída. Então, esse medo, essa retenção no mercado, domina o sentimento e os investidores ficam mais retraídos. É mais fácil tomar decisão, mobilizar capital, quando você vê mais clareza no horizonte, para que lado as coisas estão indo. Está todo mundo indo para a renda variável porque a renda fixa vai minguar, então eu também vou. Ou não, está todo mundo quietinho na renda fixa porque está gostoso, está tranquilo receber 1% lá e não ficar se preocupando se a empresa deu lucro, deu prejuízo. Sérgio, se o diretor lá reportou um lucro errado, as fraudes aos montes. Bom, varejo, varejo está assolado, pessoal. A gente já via falando para vocês que o varejo estava judiado, começaram, as lojas começaram a vender. A gente já falou para vocês que não existe mais varejo há muito tempo no Brasil. O produto que o varejista vendia, na verdade, era o crediário. A isca que ele colocava, seja na loja, seja no seu site, era uma pegadinha para o consumidor comprar o crediário e pagar em suaves prestações. Os juros altos quebraram o varejo do Brasil. Então o varejo está quebrado, pessoal, de joelho no chão. Começaram a vender as últimas coisas que ainda restaram, que eram o quê? Os seus financiamentos, cartões, o crediário. Então saíram as primeiras negociações. Eu falei para vocês que os educacionais também estavam muito combalidos. Então começaram a sair negociações também nas carteiras estudantis dessas empresas educacionais. E por que eu falo isso para vocês? Varejistas estão nos nossos fios logísticos. Educacionais estão nos nossos fios de renda urbana. Então, olho vivo, muita atenção. O nosso varejo também está presente nos shoppings. Por isso que talvez os shoppings ainda, apesar de ter um perfil mais conservador, depois da combalida pandemia, tem um perfil mais conservador. Eles ainda guardam um pouquinho de receio aí, o que diz respeito à expectativa do futuro. Bom, caminhamos para a redução de juros, ou seja, todo esse cenário deve melhorar. Com juros menores, com pressão menor sobre o financiamento, as pessoas devem começar a voltar a consumir. A concorrência com as empresas externas também parece que foi enquadrada ali nessas normativas, limitando aí os 50 dólares, o que o pessoal pode, 50 reais ou 50 dólares, não sei se você não lembrou certo, o que as pessoas podem comprar dentro de uma faixa de isenção. Então, ninguém vai comprar geladeira nas shoppings, ninguém vai comprar fogão nas shoppings, mas as pequenas compras nas roupinhas, isso deve continuar. Então, a grande questão para o varejo hoje logístico nos fundos imobiliários é os produtos de grande volume, conhecido como linha branca. Ficar com muita atenção via varejo, situação delicadíssima, está em vários fundos imobiliários aí, assim como o Magazine Luiza também, na situação, o mercado olha com bastante desconfiança e também é nosso inquilino em vários fundos imobiliários. Escritórios, nossos escritórios no compasso de espera da retomada. Parece que as empresas estão cada vez mais aderindo ao presencial, ao retorno, à reversão daquele home office. A resistência ainda é grande das pessoas, as pessoas não querem voltar ao presencial, as pessoas preferem, mas aí existe aquele dilema, aquela briga entre a produtividade. O patrão entende que o funcionário não trabalha tanto em casa quanto ele trabalha na empresa. Então, vai de casa a casa, negócio a negócio, mas a tendência é que a gente volte a ter mais procura mesmo para o presencial, para a ocupação dos escritórios. Sem grandes ofertas, sem grandes entregas chegando no mercado, o setor de escritórios deve apresentar um consumo da sua área disponível. Tivemos muita devolução, muita entrega no último trimestre de escritórios, então inspira cuidado. Rio de Janeiro, pessoal, que sempre foi o patinho feio da história, parece que começa a se mexer e dá sinais otimistas de uma retomada, de uma movimentação, ainda que incipiente, mas principalmente com o setor de óleo e gás retomando investimentos pela Petrobras. Bom, acho que a gente cobriu todos os segmentos, se faltou algum, deixa aqui nos comentários que a gente faz aí uma passada rápida para vocês. Sem muitas novidades, então esperamos que o Fed mantenha os juros, que o cupom caia em 50% e que hoje no final do dia todo mundo veja aí nos cenários, nos seus timelines, ah, cupom corta lá, 0,5% daquela famosa frasezinha que ficou retórica. Lembrando para vocês que os comunicados, as informações diárias são enviadas por e-mail para os assinantes aí dos nossos produtos e serviços, você vai receber no conforto do seu e-mail o radar com todos os fundos imobiliários, rendimentos, relação PVP, DI, fatos relevantes, relatórios, enfim, toda a comunicação atualizadinha para você, assinante, no e-mail. E aqui no nosso canal, a gente traz para vocês as atualizações mais macros, os vídeos para deixar vocês mais alinhados no momento do mercado, tá bom? Até mais, fui!